Música Gostaria de gostar das boas-vindas para todo mundo hoje aqui, é um prazer ter vocês conosco. Então vamos começar já com a primeira palestra, hoje nosso tema é Mindset, tipos de mentalidade e para isso nós temos o nosso palestrante hoje, ele trabalha na área de desenvolvimento humano já há 18 anos, é formado em direito pela PUC, especialização em direito autoral e ele dá aula em pós-graduação e atualmente trabalha com executivo em business coaching, trabalha com coaching e é um prazer para nós termos conosco aqui, Ricardo, por gentileza. Bom dia a todos, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pessoal Prospete pelo convite e, claro, a presença de vocês aqui. Numa semana que está todo mundo cheio de eventos, né, que eu recebi um monte de whatsapp do pessoal dizendo para mim, cara, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro, mas não tem problema. Se vocês tiverem algum amigo que de repente não pode estar, eu vou disponibilizar esse material depois na fanpage justamente para poder ajudar. Bom, esse tema mindset, quando a gente fala sobre mentalidade, é uma coisa meio polêmica, porque quando você fala em mentalidade as pessoas já começam a entrar numa linha de limitação, de, ou o cara é super, né, enfim, falam de QI, etc, etc. Eu quero antes da gente poder bater nessa questão, eu quero que vocês tenham uma olhada nessas perguntas, você se importa com os padrões determinados pela sociedade, veja o que padrões ali, tá em negrito, sente-se incomodado com a performance mediana das pessoas. Veja que eu chamei atenção exatamente na performance mediana e nos padrões. Quando a gente fala sobre mediano, olha o que que diz o dicionário. Característica de que é comum, colocado no meio, entre dois extremos, leão, ordinário, trivial, de qualidade média, típico, ordinário, comum. Isso também significa medíocre. Então, quando alguém fala para você assim, pô, você é mediano, você está na média, pô, eu tirei a média, estudei para tirar a média, para passar de ano, em outras palavras, eu quero que você analise e pense nessa questão, porque se você focar em obter resultados dentro da média, será que você não vai fazer parte desse grupo dos medíocres? Isso não é pejorativo, isso é para você pensar que para você ter resultado, você tem que ir além da média. Inclusive, se você parar para observar, vamos olhar para aquelas pessoas na sala de aula, vamos olhar para aquelas pessoas no trabalho, as pessoas da média, as pessoas que estão sempre ali, você já viu alguma dessas pessoas terem resultado, algumas pessoas terem sucesso? O cara que ganha o cargo, o cara que ganha a bolsa de escudo na faculdade ou no colégio, geralmente são pessoas que saíram da média, que ultrapassaram os limites. Só que antes da gente entrar nessa questão, primeiramente a gente precisaria definir, quando a gente fala de sucesso, tem que pensar assim, o que é sucesso para você? Porque aquela questão, sucesso é relativo. Uma das preocupações seria, se você focar em sucesso, em alguém que tem muito resultado financeiro, pode ser que você se frustre, principalmente se esse não é o seu padrão de sucesso. Então, antes da gente questionar o que seria sucesso, para que você possa determinar qual vai ser o seu sucesso, tem algumas questões que vale a pena a gente avaliar. Olhe só, se você vê, são conceitos pessoais. É importante na questão da sua autorealização. Quando a gente fala de sucesso, você se sente bem naquilo que você está fazendo, você está sendo realizado naquilo que você está fazendo, já é um alerta de sucesso. Na questão de depender de você, se você for olhar ali, não tem como você chegar em algum lugar a ter sucesso, dependendo de outra pessoa. É claro que o networking é importante, é claro que a gente precisa adotar com parceiros, a gente tem que ter colaboração, mas você não pode impulsar o terceiro como uma muleta para ter resultado. O sucesso é ilimitado? Isso daqui é uma coisa legal. Tem gente que acha que na questão de sucesso, se alguém fez, eu não vou fazer, ou se eu fizer, eu vou passar alguém para trás. Na realidade, não. Você tem que analisar que se você vê alguém de sucesso, você pode se espelhar nesse padrão, buscar o teu resultado para chegar lá também, porque o sucesso não limita, não é aquela coisa de, ah, tem 10 pessoas de sucesso aqui, então eu estou de foda. Na realidade, podem ter muito mais pessoas. A questão é que as pessoas se limitam. E é exatamente onde a gente vai entrar no mérito aqui, né? Então vem aquelas perguntinhas, ah, tudo bem, eu já entendi, mas como que é possível ter sucesso? As pessoas sonham, as pessoas querem, mas aí elas se perguntam, tá aí, como é que eu faço para chegar lá? Não é tão fácil, realmente não é fácil. Se a gente for olhar, não é fácil, mas é simples. Até porque se fosse fácil, qualquer um faria, qualquer um teria. Então, se não é fácil, é um sinal, é sinal de que você pode conseguir algo além do que a média vai conseguir. Então, o que você necessariamente poderia fazer para poder chegar no teu objetivo? Quando a gente fala em condicionamento, o que você entende por condicionamento? Nós temos um cara grande aqui que faz condicionamento com uma certa frequência. Eu brinco com ele, porque o cara é grande mesmo. Não é, Teixeira? Isso é condicionamento. O condicionamento, na realidade, é você repetir padrão para ter um determinado resultado. E se nós trouxermos isso para a questão do mindset, você vai ter que ter padrões mentais que te levem a ter resultado. Ah, mas isso como que é possível ter? É simples. Se você olhar para o teu cotidiano, você começa a focar nas coisas negativas, você começa a trabalhar com uma visão pessimista, você está saindo do padrão de sucesso. Porque você está se limitando. Lembra, eu vou entrar nessa questão logo mais para frente, mas se você acredita que pode, Henry Ford já dizia isso, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. Então, agora, especificamente, a gente vai falar sobre o mindset. E a tradução seria mentalidade ou modelo mental. Tem duas questões aí. Existem dois padrões de mindset. Somente um vai te levar ao sucesso. E aí você vai ter que responder algumas questões, por gentileza. Então, olhada nessas perguntas, responda aí para você se faz sentido e você vai entender o porquê. Você considera que sua inteligência é algo que não pode ser modificado? Ou seja, você nasceu com essa inteligência, você tem lá o teu padrão de QI, ponto. Acha que não pode mudar essas características da sua personalidade? Não, eu nasci assim, eu sou assim. Você já parece que a Gabriela, né? Eu sou assim, nasci assim, cresci assim, viu? Para você, errar é algo insuportável? Aí, outras três perguntas. Você acredita que seu nível de inteligência atual pode ser aumentado? Que é possível transformar certos aspectos da sua personalidade? Ou que o caminho do sucesso esteja no resultado de um trabalho intenso do seu próprio esforço? Olhe bem nessas perguntas. Veja se você está respondendo mais para as três primeiras ou para as três segundas, que eu já vou entrar no mérito dessa questão. Se você respondeu para as três primeiras, mais sim, né? Você tem o que nós chamamos de mindset fixo. Para as três de baixo, mindset de crescimento. O que isso representa? Habilidade e talento. Se você for olhar, aquelas pessoas que têm habilidade e talento, isso não é garantia de sucesso. O cara é muito bom, o cara tem talento, mas não tem resultado. Algum de vocês já teve experiência com o professor que o cara é top no conhecimento. O cara sabe muito. Só que na hora de transmitir essa informação, ele é uma dificuldade enorme. Ele acha que não tem condições de transmitir a informação e ele acha que você tem que aprender dentro dos padrões dele. Isso daí mostra que o que vai ter o maior impacto sobre o seu sucesso é justamente a maneira que você pensa. Quantas pessoas você vê que estão no campo, o cara não tem nem escola e o cara tem sucesso. O cara tem resultado. Ele não precisa ter, na realidade, habilidade ou talento. Ele vai desenvolver isso através do mindset dele. Então, veja, com esse mindset, você pode superar os desafios, você pode alcançar os seus objetivos, tanto na área pessoal como na área profissional. Depende de você, é só uma questão de trabalhar esses conceitos. Eu vou trazer alguma outra reflexão nesse sentido, vai ficar mais claro para vocês entenderem. Pode passar mais uma vez. O sociólogo Benjamin Barber. Esse cara fez um estudo e ele dividiu o mundo em dois padrões. Basicamente, o padrão usa bem aprendizes e não aprendizes. O que acontece? Ele determinou que o mindset fixo é de não aprendiz. Se você responder o mais das três primeiras perguntas, você tem o mindset fixo. Então, não se desespere porque isso daí não te limita. Você tem que trabalhar um pouco mais, mas isso não te impede de trabalhar de uma forma diferente ou mudar o teu padrão nesse sentido. É importante você pensar o seguinte, veja como você está hoje. Então, use o que você tem hoje, mas trabalhe para você buscar o que você quer amanhã. Então, use o que tem até ter o que quer. Porque o que acontece? As pessoas ficam focando no futuro, esquecem a habilidade, o que elas têm hoje, e ficam sofrendo porque elas não têm o resultado. O famoso 8,80. Alguém já ouviu isso? Só que, cara, entre 8 e 80 você tem 72 níveis. Como é que você pode dizer que é 8 ou 80? O mais importante entre 8 e 80 é o quê? Se você pensou 80, está errado. O mais importante entre 8 e 80 é sair do 8, se colocar em movimento. Por quê? Se você mantiver esse ritmo, você vai chegar e atingir o teu resultado rapidamente. Ou, num determinado tempo, o mais importante realmente é você sair do lugar. Uma das coisas que eu acho que vai fazer a diferença para vocês é a questão do ciclo da realidade. Alguém já deve ter ouvido falar sobre ver para crer. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa expressão. Só que ver para crer lembra alguém da Bíblia, né? Esse estilo, na realidade, e por gentileza mais um, deve ser ao contrário. Jesus mostra muito isso para a gente. Você tem que crer para ver. Primeiro você crer. Depois você crer. Mais uma, por favor. O que eu crer, eu vejo. Eu passo a ser, fazer e, consequentemente, ter. Mais uma, por gentileza. Vou explicar para vocês dentro desse ciclo. Qualquer situação que você imagine, a teu respeito. Primeiro você vai acreditar nela. Você tem que acreditar. Então, esses dias eu ouvi de uma cliente, uma cultinha, dizendo o seguinte, Ah, eu me sinto fake. Falei, por que fake? O que você entende por fake? Ela fala, fake é uma coisa falsa. Falsa não é verdadeira, correto? Simples assim. Agora, ela não é falsa. Foi a pergunta que eu fiz, que foi a conclusão que ela teve. Ela estava num momento de transformação. Então, se você está num momento de transformação, você não é fake. Você só está passando por uma mudança para chegar lá. Mas um relógio, que seja um Patek Philippe, um dos mais tops do mundo, desde o momento da primeira pecinha, ele é um Patek Philippe. Só está desmontado. Está num processo de evolução. É isso que você tem que focar. Então, o que eu creio, eu vejo. O que eu creio, uma situação, eu vejo. Eu sou, faço e tenho. Só que, veja só que interessante. Esse ciclo, você tem entre ver e ser uma situação que é, eu crio no meu mundo. Isso é sério. Porque se você cria no seu mundo um perfil de derrotado fatalmente, você vai crer, ver, criar no seu mundo, passar a ser, fazer e ter. Agora, na sequência, que vai ficar mais claro. Quanto mais você acredita, mais motivos para acreditar você tem. Eu estou falando exatamente isso. Se você acredita que é top, você vai ser top. E olha só, todas as ações são morteadas pelas nossas crenças, as ações produzem resultados e, o que acontece no final, os resultados vão fortalecer, vão confirmar, vão dizer que realmente aquela tua crença estava certa. Olha essa frase aqui, talvez algum de vocês já devem ter ouvido, principalmente o Teixeira. Nem sempre você deve se mover porque você entendeu, mas sempre você deve se mover porque você confia ou acredita. Quem disse que você somente alcança resultados em cima da sua capacidade? Vocês vão ver mais para frente quando eu falo de envolvimento, de network, que nós vamos falar também, não diretamente, mas você tem que acreditar em algumas coisas que você não vê, né? Quando você crê, tem coisas que você não vê. Quem disse que você só prospera em cima da lógica e das regras de mercado? Olha o autor dessas frases. Foi falar de um dos cafés, excepcional, um café com o Pio, e ele falou exatamente essas questões. Isso para mim foi muito impactante porque eu já vinha trabalhando num processo de mudança e quando eu assisti aquela palavra dele, aquela colocação que ele tem, eu olhei e falei, cara, isso é para mim. Eu sempre falo, alguém já deve ter ouvido falar que Deus está no comando. Eu coloco isso muito para mim, na minha vida. Se você diz que Deus está no comando, você tem que tomar uma decisão. Você tem o livre-arbítrio, lembra disso? Você tem o livre-arbítrio. Deus está no comando, mas você tem que tomar a decisão de dar o primeiro passo, de se colocar em movimento, que foi o que eu falei agora há pouco, entre 8 e 80. Você tem que tomar a decisão de se colocar em movimento. Deus não pode fazer nada com você se você decidir que não tem que ser feito. E a gente sabe disso. Porque você tem o livre-arbítrio. Então, começa a mudar a tua mente nesse sentido, e claro, Deus está no comando, mas, cara, eu vou me colocar em movimento. A gente sabe, na passagem de Davi e Golias ali, que, cara, o gigante ficou batendo no peito por 40 dias de manhã e de tarde. Tem homem aí? Não tinha homem ali? Será que não? Mas e quem saiu lá? Dizendo, tem sim. Pequenininho, chegou lá, ouviu aquilo. Falei, o que é isso, gente? Tem homem sim, está aqui. Ele pode até ter se arrependido depois. Ele é grande, hein? Mas, de qualquer maneira, o que ele fez? Ele confiou em Deus, mas ele usou algo que era da essência dele. Ele foi buscar algo que ele tinha habilidade. Ele recusou qualquer coisa que estava sendo dada para ele, que fugia do conceito dele como habilidade. Ele recusou a armadura, ele recusou o que tinha de melhor, que era de saúde. É isso? Ele foi pegar o quê? Ele foi pegar a essência dele. Ele trabalhou dentro daquela essência dele, escolhendo as melhores pedras. Então, basicamente, a gente tem que trabalhar dentro do nosso cotidiano, para você se desenvolver, aquilo que está dentro da tua essência. Dentro de um processo de coaching, a gente vai trabalhar o quê? Os teus valores, vai trabalhar a tua missão, para você entender para que você veio nesse mundo. Tem pessoas que estão trabalhando no seu lugar errado, foco errado, e isso faz com que você se sinta mal. Parece que você vai trabalhar na segunda-feira com o teu braço, tem dois metros de comprimento, você está no lugar errado. Pensa nisso. Ali não é o lugar que você vai ter sucesso. Reflita sobre essa questão. E, às vezes, os teus pais estão dizendo tem que fazer isso, você não tem que fazer. Tem que fazer o que está aqui dentro. Entendeu? Essas questões, então, o que interfere é o seguinte, atitude, mais uma, por favor. Você tem que tomar a decisão de fazer algo. Você tem que dar um primeiro passo. Atitudes podem decidir se você tomará a pessoa que deseja ser e que vai realizar aquilo que é importante para você. Está vendo ali? Importante para você. por isso você tem que ter a consciência de onde você quer efetivamente chegar. Porque se você não tiver a consciência de onde você quer chegar, você não tem noção exatamente do caminho. Deixa eu contar essa história para vocês, mais uma, por favor. Situações que eu presenciei, eu vivenciei, essas duas situações. Eu vou falar sobre dois motoristas. Motoristas de concessão. Motoristas que são empregados de concessão. Ou seja, alguém era dono do carro, da placa e eles prestavam serviço. os dois motoristas. Um era o motorista A de mindset fixo e o outro motorista B de mindset de crescimento. Ambos diante do paradigma aplicativos. Nesse ciclo, vamos pegar o de mindset fixo. Ele, diante dos aplicativos, ele acreditou que os aplicativos iam ser um problema para ele, no negócio dele. Ele via esse problema na questão do atendimento, do número caindo de clientes. ele passou a criar no mundo dele um conflito e algo que realmente incomodava. Passou a ser alguém negativo, alguém que trazia. Quando você entra no carro do cara, como aconteceu comigo, parece que o cara tinha uma nuvem que brilhante dentro do carro, o cara tratava mal, o carro era sujo, era mal cuidado e ele passou a fazer um serviço ruim. Consequentemente, ele passou a ter um resultado ruim, ganhou menos. Isso confirmou a crença dele. Na sequência, pegando o motorista B de Mindset e Crescimento, ele olhou para os aplicativos e acreditou que aquilo era a oportunidade dele ter um negócio dele, um negócio próprio e ele falou exatamente isso. Naquele momento, ele estava trabalhando com dois aplicativos, logo que entrou o Pop. E ele era motorista, ele falou, cara, eu estou usando o Pop mesmo que eu era motorista. Eles abriram para os carros normais. Ele passou a ver aquilo como uma oportunidade, ele criou no mundo dele algo positivo e aí, consequentemente, ele passou a ser alguém que atendia bem, que o carro estava bom, que fazia um bom atendimento, era simpático, passou a ter esse resultado e, consequentemente, aquilo fechou o ciclo confirmando que aquela crença dele estava correta. Mais uma, por favor. Esse cara foi um cara que disse a respeito do QI, consciente de inteligência. E ele, depois de muito tempo com esses estudos, ele mudou o conceito dele. Lembra aquela avaliação de que se você tivesse ou queria algo que você era mais inteligente? Isso mudou. Então, ele percebeu que dedicação com objetivo é o principal modo de aquisição de conhecimento especializado e não alguma capacidade prévia e fixa. Você não nasce com isso. Isso foi o cara que estudou durante muito tempo, criou o padrão do QI, acabou descobrindo. Então, defina os objetivos e metas. Primeiro, sonhe grande. Mire a lua. Se você quer alguma coisa, peça algo muito maior do que você está imaginando hoje. Seja realmente audacioso nesse sentido. Foco. Busque um propósito inabalável. O que é isso? É você ter clareza daquilo que você quer, aonde você quer chegar e aquilo que vai fazer com que você saia de manhã na segunda-feira disposto. Planejamento, ação. Então, quando você tem claro aonde você quer chegar, sabe quanto custa, aí você tem que decidir pagar o preço. se você não tem definido para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, encontra um amigo, ah, onde você vai? Ah, não sei. Ah, vamos lá para a casa do fulano? Vamos. Você sai na, vai trabalhar, você não sabe o que você quer, tem uma vaga aqui. Ah, tá bom, minha filha. E você vai. E o tempo inteiro você vai de acordo com a maré. São algumas características que as pessoas de sucesso têm. Eu não vou entrar em cada uma delas, mas, ó, atitude do que é possível, ou seja, o cara sabe que pode, ele acredita nisso, lembra do ciclo, eu creio. Então, isso já é uma característica de quem tem sucesso. Foco na oportunidade. Vocês já viram filmes de selvagem, quando o animal está correndo atrás da presa e a outra passa na frente dele, pula, tropeça e ele continua buscando aquela que ele tinha o foco? Às vezes, você está no teu negócio e aparece uma oportunidade, só que ela não tem nada a ver. Mas você quer aproveitar. Se você não sabe o que você quer, qualquer caminho certo. Nesse caso, se você está montando um quebra-cabeça e alguém vem com peças de outro quebra-cabeça, você vai olhar aquilo e se você não tem clara a fotografia do teu quebra-cabeça, você vai aceitar as pecinhas que são de outro quebra-cabeça. E nunca vai montar nada, não vai chegar em lugar nenhum e você vai desperdiçar energia. São irracionais, não é porque eles são irracionais como animais, eles são irracionais porque as pessoas estão dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, saia daí. E eles continuam. Eu ouvi isso, quando eu comecei a trabalhar um tempo atrás na fotografia, antes de eu conseguir ter resultado efetivo na fotografia, eu vi de todo mundo e eu falo que até da minha mãe eu vi, não vai dar certo, não vai dar certo, sai disso, vai ser médico, vai ser advogado. Eu fui, vai ser advogado. Criam riqueza para outros compartilhando informações. Gente, isso aqui, isso aqui, troca de informações, os cafés de manhã, essa finalidade, são esse tipo de grupo. Agem massivamente, aquela coisa assim, do cara fazer coisas de maneira efetiva, estão abertos aos novos desafios, completam as ações, focam no agora, eles não ficam sonhando, eles trabalham hoje para ter resultado daqui a algum tempo, eles não ficam vivendo lá no futuro, eles começam a fazer hoje sabendo que as ações que eles vão fazer hoje vão caminhá-los e vão direcioná-los nessa direção. Demonstram coragem, abraçam a uma... Não é que, veja bem, quando a gente fala coragem, a gente tem que ter medo. Eu tenho medo, inclusive de estar aqui. O que faz o medo? O medo faz você se preparar. Então, o medo sob controle faz você se preparar, você melhora a tua performance enquanto você tem medo, você não é exagerado, você não corre riscos desnecessários. Porém, se você tem um medo que te segura, ele deixa de ser medo e passa a ser pânico, passa a ser pavor, daí você tem que trabalhar para justamente enfrentar esse medo e aquela coisa, se você tem medo de falar em público, fale em público. Se você tem medo de conversar com alguém, converse com alguém. Enfrente o teu medo, mostra que você pode mais. Abraça uma mudança, eficiência, foge do efeito manada, ah, está todo mundo indo para lá, eu também vou. Gente, pensa, se não é o que eu quero, vou contra, o Pio fala isso direto, o efeito manada fala que você está num país que vive um momento de crise e você vai viver na crise por causa disso. Não. Focam nas metas, eles deixam claro o que eles querem e eles vão focando nessas metas e vão trabalhando para conquistá-las. Eu até comentei esses dias, como que é feito o impossível? O impossível é feito de vários pedacinhos de coisas possíveis. Então, não foca no impossível, foca no próximo possível e vai trabalhando cada passinho em direção apenas a solucionar aquilo que é possível. Pode passar a todos. Alta motivação, busco resultados. Ó, alta motivação, brasa, longe da fogueira, apaga. Isso aqui é motivação. Os cafés de quarta são motivações, as palavras de domingo são motivação. É ali que você tem que se manter aquecido em busca do teu objetivo. Buscam resultados, são comprometidos, tem comprometimento, ética. Ética é uma coisa que você tem contigo. Se você diz que vai fazer e não faz, o teu cérebro diz você não está sendo ético comigo. Consigo mesmo. Então, tome cuidado nesse sentido. Relacionamento, aprendizado contínuo. Quantos livros você leu no decorrer desse ano? Quantos? Quantos livros você acha que alguém que ganha mais de 100 mil reais lê em pura? Ou você acha que ele ganha aquilo porque ele é só o cara? Não, ele foi buscar conhecimento. O que você sabe te trouxe até aqui. É o que você não sabe que vai te levar adiante. Então, parta de um princípio que se você não tem o que você quer, você precisa buscar o que você não fez. O conhecimento que você não tem. É assim que funciona. Eu não era nada há dois anos atrás no coaching. Fazia mentoria, mas não no coaching. mas eu não sou nada hoje do que eu vou ser daqui a um ano ou daqui a dois anos. É assim que você tem que trabalhar no teu cotidiano. Deixam a zona de conforto que pra mim não é zona de conforto é zona de segurança. Porque de conforto essa zona não tem nada tanto que dá todo mundo incomodado nessa zona. Mas só que a tua oportunidade está lá fora então você tem que se mexer. Superam-se no convívio do dia a dia. Aí eu coloquei ali uma palavra inclusive na versão R.A. Não sei se vocês conhecem Ricardo Lacan. Ali diz em Filipenses 4.13 Posso todas as coisas inclusive o sucesso porque tem o Deus que me fortalece. Então essa é a versão R.A. Opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a tua vida. Se você olha pra você e coloca na tua cabeça que você não pode que você é derrotado que você não consegue que a oportunidade não vem pra você que vai acontecer no cara do lado você não tem sorte. Cara, tudo que eu creio eu vejo. Beleza? Agora sim, pra finalizar dá uma olhada nessa questão. De tudo que você viu o que mais chamou tua atenção que seja possível criar um mindset de sucesso pra você. Se você tiver uma resposta ou quiser compartilhar ou quiser aproveitar de repente pra ter um momento de mentoria mesmo que seja online porque eu sou especializado no atendimento online usa um desses canais manda o teu conceito sobre o que você tirou hoje dessa conclusão eu espero do fundo do coração de poder ter trazido algo pra vocês que possa ter de repente dado uma faísca aí pra que haja uma possibilidade né? Quero agradecer mais uma vez muito obrigado a presença e eu vou passar a palavra agora pra um cara grande. Aplausos Aplausos Aplausos